Começa agora o programa do candidato Olá, eu sou o candidato Enquanto a câmera se aproxima calmamente Eu falo pausado Para que você, eleitor de classe baixa, entenda No momento em que a câmera fecha e close Eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso Frase de efeito Vote candidato, vote número do candidato Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação de que o candidato tem ideias novas e oxigenadas Eu tenho brilho nos olhos, hormônios a flor da pele e falo com muita confiança E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato E vou apresentar também a sua plataforma, que deve parecer, claro, inovadora Aqui eu afirmo que o candidato vai fazer melhorias para a saúde Apresentando gráficos estatísticos simples Agora eu falo com uma cara emborrada dos problemas da gestão atual E de repente eu sorrio Lembrando que o candidato vai melhorar a situação aumentando o número de empregos Fotos em preto e branco da época da ditadura O candidato em montagens de protesto e sendo perseguido pelo sistema Eu sou um político bem sucedido do mesmo partido E estou aqui convidado para dar uma mensagem de apoio genérica ao nosso candidato Que eu não sei nem o número, nem o nome Agora é a hora do jingle Pessoas felizes se dando as mãos Agora é a hora que eu finjo Pra apoiar não ganhei um tostão Jovens sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos Belas imagens de uma cidade antes do refrão Candidato Número do candidato Gráfico mostra o crescimento da aprovação do candidato Número do candidato Recortes de jornal destacam manchetes de apoio E a locução afirma que a campanha está na boca do povo Elogio, só elogio Resposta pronta e combinada antes de começar a gravar Elogio ao candidato, né? Elogio, elogio, elogio Confio muito nele, né? Popular bonito, mas completamente estúpido Dando apoio ao candidato Apoio, apoio, apoio ao candidato Muito apoio Para finalizar Eu digo que acredito no candidato E completo com algo emocional e redundante Como A cidade é linda E pode ficar ainda mais linda Começa agora o programa do partido com orçamento baixo Obrigado por assistir Obrigado por assistir O que é isso?